Uma carreta com aproximadamente 24 toneladas de madeira tombou na manhã deste sábado na estrada do Tarumã, próximo a Cachoeira Alta. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado a um pronto-socorro de Manaus. Neste fim de semana é realizado aqui em Manaus uma competição de um esporte diferente, mas que aos poucos ganha adeptos na cidade. Quem tem as informações é o repórter Adriano Castro. Boa tarde, Adriano. Olá, Sigrid, muito boa tarde. Olha, a modalidade é pouca conhecida aqui em Manaus e um tanto diferente para a nossa região. O estilo é o rugby e acontece desde ontem. Aqui no campo da UFAM, a primeira é a Copa Norte da modalidade. Quatro times masculinos se escreveram, dois aqui de Manaus, um de Parintins e outro de Porto Velho, além de três juvenis e dois femininos. Agora acontece a segunda semifinal e a grande final vai ser realizada amanhã, a partir das nove horas da manhã, aqui mesmo no campo da UFAM. O grande campeão vai representar a região norte no Campeonato Brasileiro de Rugby, que vai acontecer a partir de julho. Adriano Castro para o SBT Notícias. Obrigada pelas informações, Adriano. E hoje, pela manhã, policiais militares do Batalhão Ambiental participaram de um duatron, competição que reuniu natação e corrida de rua no São Raimundo, Zona Oeste. A disputa fez parte das comemorações do Dia do Meio Ambiente. Primeiro, é preciso aquecer. Qual a expectativa para a realização da prova? Bom, a expectativa é que a gente faça uma prova boa, né? A gente consiga completar o percurso de uma maneira boa, com condicionamento. E agora sim, é hora de encarar os 200 metros de natação. As duas únicas competidoras são as primeiras. Em seguida, os homens também dão a largada. Braçada a braçada, Fábio é o primeiro a concluir a prova na categoria masculina. E a segunda etapa são os três quilômetros de corrida. Muito cansado? Muito, muito. E agora? Agora correr. Depois de quase 20 minutos de prova, o campeão passa pela linha de chegada. Foi muita dificuldade, né? Apesar de os meninos estariam um pouco distantes, mas mesmo assim, queria ver se eu fazia uma marca nessa prova. E vi que o tempo não foi tão bom, mas deu para competir com o pessoal ali. No feminino, Joelma foi a vencedora. Apesar das ladeiras que tem aqui no bairro, a gente conseguiu manter um ritmo que deu para a gente conseguir a vitória. A competição esportiva faz parte das comemorações do Dia do Meio Ambiente e que amanhã segue com a distribuição de mudas na barreira da BR-174. Faltam apenas três dias para comemorar a data dos namorados. E durante a manhã de hoje, o comércio ficou agitado aqui na capital. Muita gente aproveitou o fim de semana para fazer as compras. O casal de industriários aproveitou o sábado para pesquisar o presente do Dia dos Namorados. Tassiano e Mariana estão juntos há mais de três anos e pretendem casar em breve. Os dois resolveram ir juntos ao centro da cidade para que não restasse nenhuma dúvida na hora de escolher o presente. Pesquisa, a gente consulta loja em loja para achar o melhor preço, para dar um presente e ter que ser bonito. Você vem do lado para escolher, para não ter perigo de errar. Isso, vem do lado, que é para não errar o número, não errar minhas medidas, tudo de experimentar. E como eles, muitos manauaras aproveitaram o fim de semana para ir ao centro da cidade. Segundo uma pesquisa feita pela Federação do Comércio, o amazonense vai gastar em média R$ 100 por presente. E esse valor deve ser pago à vista. A pesquisa revelou também crescimento no faturamento das empresas. Está aí a Eline para confirmar esses dados. Nós estamos vendendo bem. No início da semana começou a melhorar, né? Estavam um pouco vagas as vendas, mas no início dessa semana melhorou. Agora vamos falar de arte. Aqui em Manaus acontece uma exposição artística diferente, produzida por meio do computador. É a arte digital, cada vez mais comum nos dias de hoje. Quadros pintados sem a ajuda de pincel, sem óleo e sem tela. Esses itens que já foram indispensáveis por artistas renomados, como Leonardo da Vinci, que criou o famoso quadro Mona Lisa no século XVI, agora são deixados de lado por uma nova geração de pintores, que passam a ter uma ferramenta de trabalho inovadora. Criar um quadro como esse poderia levar vários dias. Agora cada vez mais os artistas se rendem à tecnologia e passam a trocar o pincel pela tela do computador. Nesta exposição em Manaus, dois artistas visuais apresentam 19 obras produzidas com a ajuda de softwares de criação gráfica. Walter Mesquita é autor de nove delas. O artista faz trabalhos digitais desde 2003 e já participou de exposições até em Cuba. Ele explica que depois de fotografar os personagens que compõem os quadros, fez várias alterações utilizando os programas de computador. São necessárias apenas algumas horas para obter resultados como esses. Do estilo clássico, ele utilizou apenas a moldura e a tela onde foi impressa a obra. Eu já capturo digitalmente tudo, né? Nada é feito na mão para depois ser digitalizado. Já são fotografados digitalmente. E aí eu utilizo uma mesa digitalizadora, né? Com a canetinha, impossibilidade de ter um controle melhor para desenhar e interferir em cima das texturas dos personagens, tá? Porque eu utilizo a pintura digital. Já Priscila Pinto apresenta o seu jardim encantado em forma de detalhes vividos por ela durante o período que morou no interior. Aqui, parte da flora amazônica é transformada em traços e cores fortes que contrastam com a delicadeza feminina. Eu me utilizo desses programas gráficos para tratar dessa transformação. Eu prefiro considerar que é uma transformação de uma imagem e que eu encaro nesse sentido, né? De um trabalho que é uma outra forma de ver o mundo. Para os apreciadores desse tipo de trabalho, assim como qualquer profissão utiliza tecnologia, o artista também pode e deve utilizar, já que para a arte não há limite. Eu acredito que as ferramentas, elas estão aí para isso, né? Para diversificar essa possibilidade, né? De maneiras de se poetizar, de se construir, de se criar. Mas a linguagem continua sendo a mesma. O SBT Notícias, especial de sábado, fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.